Bom, eu até pensei em só encerrar a mesa de gravações do dia, mas a verdade tem que ser dita. Eu quero ir nesses dois últimos locais e aí eu toquei todos os vídeos possíveis de se gravar antes da liga Pokémon. Aí eu só vou precisar me focar no treinamento. Então vamos lá, Rota 212. O problema é que, assim, vocês acham que eu anotei onde eu tenho que ir? Eu acho que vai ser em cima. Eu, de fato, evitei a batalha ali. Nossa, aqui é um espaço bem grande a se explorar. Então vamos começar, vamos começar as muitas e muitas batalhas. Você já foi no Grande Pântano e na mansão Pokémon? Seja onde for, eu vejo sempre novos e diferentes Pokémons. Esse privilégio me deixa muito feliz. É, e esse é o meu objetivo. Agora é a mansão. Ah, eu tô preso. Calma. Calma. É, eu só vou seguir esse caminho pelo jeito... Não, dá pra ir bem pelo cantinho. Não, mas é só um pântano. Não, não pântano nem mais nada. Tá, então vamos por baixo. Pegar as berries. Aqui, parte com a bike, naturalmente. E aqui, como ele já revelou, aqui é onde eu vou em direção à mansão Pokémon. E provavelmente tá no título. Com algum personagem importante da mansão. Que eu me conheço. Aí depois ainda vai ter mais um local interessante. Mais interessante ainda que a mansão Pokémon. E vocês vão descobrir o motivo. Quando chegar o momento certo. Então vamos lá. Vamos tentar ir por baixo. Pegando tudo que tem. Depois eu vou por cima. Oi. Pode nos vencer? Posso. Prontinho. Guarda derrotado. Você tem energia pra queimar. E assim a gente tem um novo tipo de treinador. Do nada, né? Mesmo que a batalha esquente. Tente não quebrar os garros das árvores. Eu não prometo nada. Eu não vou quebrar a linha inteira. Ok, eu consegui o tóxico. Tóxico é simplesmente envenenando o inimigo. É isso. Tá? O problema de andar no pântano é essa parte. Tá? Vamos tentar fazer o seguinte. Olhar tudo por baixo. Agora eu vou subindo um pouquinho. Derrota o bruisio. Tá? Vamos ver a placa aqui. Dica para treinadores. Se ficar preso na lamba. É isso que você deve fazer. Não há motivo para pânico. Apenas fique se contorcendo um pouco. Não há como andar de bicicleta em lugares lamacentos. É. Então é isso aí. Eu não posso ir de bicicleta. Fazer essa batalha. E depois eu volto e começo a esperar o restante. E se tem pokémons que ficam mais poderosos quando chove. Mas não poderosa o suficiente para me vencer. Com uma chuva, minhas lágrimas caem na derrota. E eu não consegui terminar o restante. Quer te mostrar meu para-sol legal. Mas vai sujar na chuva. Ó. Que grande dilema. Então é só não mostrar. Eu estou preso. Pronto. Calma. É. É. Aí consegui. Pior que dá vontade de andar na grima fazendo isso. Mas vamos continuar. Biscicleta. É. Só bloqueia mesmo. Então vamos lá. Começar os pulinhos. Chegar até outra treinadora. E aí. Tudo bom? Eu não consigo interagir. Agora eu consigo. Estou preso na lama sal. Claro que não. Que bobagem. Esse é um pacote contra a lama. Se não fosse ele. Eu estaria me contorcendo para sair. Me dá. Não. Eu queria esse item para me proteger de ficar caindo na lama. Pronto. E assim eu volto para você. Tá. Agora eu vou subir aqui. Olha o que tem. Porque já deu pra ver que o objetivo é a frente. Então. Agora a gente vem. Sobe a escada. Troca para a bike. E está aí. Só no estilo. Espera aí. É isso mesmo. Se eu ir por baixo eu pego um item. E por cima eu pego o item. E batalha pelo jeito. Então vamos lá. Vou cortar aqui. Só pegar o estilo. E aqui. E para a poção. Beleza. Mais uma. E você. E aí vem o desafio que parece legal. Esse vale a pena. Prontinho. Bem cedo. Nossa pesquisa chegou a essa conclusão. Você é forte. É. Valeu. Uma grande variedade de pokémons vive no grande pântano. Veja. Há encontráveis anos atrás. Toda essa área estava debaixo do mar. É. Alguns já falaram isso aí. Deixa eu. Nossa vai ter realmente bastante caminho por aqui. Então vamos fazer o seguinte. Antes que eu esqueça. Eu vou pegar esse item. Aí eu volto a esperar por cima. Porque aqui a gente tem. Um revive. Beleza. Aí eu não preciso comprar mais. Então vamos só ir seguindo. E um pouco mais rápido. É. Agora a gente pode ir rápido. Aproveitar que eu estou com a bike. E seguindo com ela mesmo. E óbvio que eu vou ir cortando as árvores. Só para evitar os matinhos e as batalhas. É. A parte das batalhas não. Eu quero fazer aqui a batalha ali. Tá zinco. Beleza. Vamos então vir aqui. E batalhar naturalmente. Quando chove. Fico mais tensa. Tá aí ó. Vencida rapidamente. Não é fácil tentar batalhar enquanto segura um guarda-chuva. É. É por isso que eu não estou com nenhum. Só em cima de uma bike. Seja vez de todo dia. Eu ficaria com o guarda-chuva aberto o tempo todo. É. Talvez a gente de casa não ia precisar. O importante é. Temos interesse em cacos. Obteremos TMTs. Tá. Aqui eu finalmente vou usar os cacos. Tá. Vamos conversar com a criança primeiro. Meu papai conhecei o cacos. Se você encontrar algum traga para nós. Com prazer. Se me der seus cacos. Eu vou ensinar vários movimentos a seus pokémons. Quer que eu ensine algum movimento? A vontade é real. Mas depois eu pesquiso certinho aí. Os movimentos que ele tem. Comparam com os que eu tenho. E aí eu ensino o que for necessário. Meu papai gosta de cacos azuis. Há outras pessoas que gostam de cacos ensinou. Algum gostam de cacos vermelhos. E outros preferem os amarelos. Ok. Então. É específico ainda. Tá. Deixa eu olhar meio por cima. Eu acho que pela água deve ter alguma coisa. Mas vamos primeiro. Passar aqui. Vários pescadores. Sabe como é que funciona né. Tá. Mas olhando por cima não tem nada de mais. Não vê que estou pescando. Não se mexa. Vai espantar o peixe. Ok. Eu vou embora então. Eu acho que o Guido está espantando mais os peixes do que eu. Mas tudo bem. Puxa. Eu deixei um pokémon e essa batalha escaparem. E essa batalha você não tinha chance. Pescar e batalhar são coisas delicadas. Como eu. Isso procede? Não. E você? Eu queria que uma celulita fã de pesca aparecesse. Mas não. Só treinadores. E pronto. Claro. Então eu perdi. Eu vou continuar pescando. Se conhecer alguma celulita que gosta de pescar me ajude a fisgá-la. É o pior que realmente. Se parar para pensar em nenhum jogo a gente tem uma pescadora. Pokémon da água certamente ficam felizes quando chove. Eu também. Os pescadores aqui gostam de ter gaiardos? Eu fui esmagado com os meus pés dessa vez. Na moral. Um monte de pescador tem gaiardos. O que vocês têm com gaiardos? Uma criança como você deveria estar correndo na rua. Seja sol ou chuva. Tá. Eu vou começar a correr. Agora me explica. Por que vocês têm um monte de gaiardos? Tá. Vamos só fazer essa batalha aqui. E subir para pegar os itens. E sou orgulhoso do meu Pokémon aqui. Vou te mostrar o motivo. É um ombro. Tá aí. Um Pokémon que ainda não apareceu. Um dos pouquíssimos de passagem. Então vamos lá. É a gaiardos do dragão. Por que não? Porque o melhor é tipo ataque inseto. Que eu não tenho. Ataque lutador que eu tenho. Com um Pokémon. E é isso que eu lembro de fraquezas. O importante é. Quase peguei mais um nível. Vamos ver o próximo Pokémon. Tomara que seja. É o Espeon. E assim aparecem os dois. Ou seja, das Evolutions. Só falta o Livion. Aí a gente encerra todas as Evolutions que tem na geração. É ataque rápido foi bem inteligente. Porque agora eu vou cavar. E vou te atacar. A menos que você use outro ataque rápido. E fale imiseravelmente. Que não foi o caso. Só que mesmo assim não tancou. Porque o nosso Garchomp é bem forte. E graças a você. Ficou ainda mais forte. E daí. O Garchomp cada vez mais forte. Trava um pouco mais de experiência. Correcionador vencido. Você certamente mostrou como é forte. Isso aí. O que temos aqui? Isso é um Pokédex. É gravadados dos Pokémons vistos. Eu nunca vi uma antes. Ouvi dizer que você pode mover o ícone do sol ou da lua para ver o habitat dele na hora do dia. É porque aí tem certos Pokémons que só aparecem em certos horários. Tá. Como bicicleta você pode usar os troncos caídos como pontes. Esse é um tronco caído. Tronquinho grande é esse. Porque olha diferente do tamanho da árvore para o tronco. Ok. Vento prateado. Então assim a gente consegue mais um ataque. Tá bom lá. Lá embaixo. Em busca dele. Eu vou usar? Não. Mas a gente mostra mesmo assim. Vento prateado. O sopro atacado com pó soprando pelo vento. Pode também aumentar todos os atributos do usuário. É um ataque do tipo inseto ainda. Beleza. Eu achei que é um ataque de voador. Mas não. É inseto. Não digo o fato que eu não vou usar. Mas interessante. Tá. Então vamos continuar indo aqui por baixo. Beleza. E aqui os guardas estão até uma noite. Estou em patrulha constante. Aqui é seguro. Até de noite. Tá. Agora a gente desce por aqui. Legal. Eu vou ter que dar um outro jeito de chegar ali. Tá. Então. A gente volta rapidamente. Porque ali é o caminho que a gente faz pela bike. Deixa eu só ir evitando os matinhos. Pede carro de consciência. Pronto. Aí. Ali eu já fui. Então agora a gente vai voltar tudo aqui. Ah é. Tem um pântano. Peraí. Mas. Então não dava pra ir por ali. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah tá. Porque é aqui. É nessa ponte. Não precisava ter voltado tanto. Então agora sim. A gente já usou o cut. Subiu aqui. E passou. Assim eu posso descer. O item ali é só com o surf. E eu fiz isso só pra evitar a batalha. Pelo jeito. Né. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá. E surfar. E agora aqui. Simplesmente. Surf. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Não. Tem um outro ataque que ele aprende por nível. Do tipo veneno. Pra ele começar a usar. Vamos deixar. Pra usar esse ataque no caso. Ali eu tenho que pegar o item. Certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah. Beleza. É. Por esse caminho aqui de novo. Deixa eu já colocar a bike. Agora a gente dá toda a volta. Sobe aqui. E desce dessa vez. Aí a gente pode seguir por aqui. E é isso aí. É. É isso aí. O cogumelo grande. Beleza. Mostrar rapidamente. O cogumelo grande. Cadê? O cogumelo grande. É muito popular. Entre segmentos de fãs maníacos. Tá. É isso aí. É importante. Já pegamos mais um item. Vamos refazer esse caminho dessa vez. E continuar seguindo. Eu posso cortar em cima. Posso ir por baixo. Em cima. É. Tendo um matinho. Vai ter batalha. Falando batalha. Eu estou vendo. Uma batalha em dupla. Minha guarda. Tá. Ok. Seria mais pra evitar uma batalha. Óbvio que eu vou fazer, né? Então vamos ir descendo. Olha só. Item ainda. E eu consegui ficar longe o suficiente pra não fazer a batalha. Cura total. Beleza. Vamos então fazer o seguinte. Sobe reto. É. O que esperar aqui. Ele vai virar. Ele vai. Eu disse que ele ia virar. Eu acho tranquilizante ficar nesse soro úmido. Cientista. Vencido. Eu tinha que me derrotar. É bom não aumentar aqui depois de uma derrota. Esse cara aí tá cansado. Então vamos só ir subindo. Direção a batalha em dupla. E item. E aparentemente o objetivo. Caco azul. É. Agora que eu sei que é pra trocar por ataques. Não é tão ruim assim. E vamos nessa. Batalha finalmente. Nosso trabalho é proteger o ambiente natural dessa região. E aí criança. Você é legal com a mãe natureza? É. Não. Depois de muito tempo. Tá aí. A última Evolution. O Livion. Então vamos lá. Que não faz muita diferença. Usar o Fute Super Força. Detalhe que. Ali também apareceu. O Bolferno. Claro que o Bolferno já apareceu antes. Porque eu treinei o Bolferno. Então ele apareceu várias e várias vezes. E é isso. Nível 1 derrotado. Experiência ganha. Deu bem mais experiência que os outros dois. Deus que vão ficar mais fortes que isso. Bem. Você parece ser uma criança de bom coração. Valeu. Pessoas Pokémons. Todos nós somos todos partes da natureza. Eu amo como aqui é natural. Eu queria poder viver aqui. É. Só que. Fica chovendo. Direto. Então. A chuva terminou. Dica para treinadores. Os instantes na Moxia. Podem ser reorganizados. A partir do Select. É. Eu devia usar isso mais vezes. Por enquanto. Eu só reorganizei. Reorganizei os ataques dos Pokémons. Que já estão decididos todos os ataques. Tá. Tá. É. Berries. É. Só isso mesmo. É. Tudo bem. Então. Pelo menos terminou a parte de chuva. Vamos só pegar todas as últimas berries. Agora é retornar e continuar seguindo nosso caminho. Ih. Peragrama mesmo? É. Vamos peragrama mesmo. Vamos lá. Cruzou aqui. Momento de extensão. Obviamente teria a batalha. Tá. Hum. Ali eu uso o Cut. Aqui é o objetivo. Usar o Cut. Depois eu vou no objetivo. Interagir ali também. Naturalmente. Vamos só ver o que eu consigo de interessante. Seguindo o restante do caminho. Beleza. Mais um item. Tá. É a surfadinha básica. Pronto. Posso bater bastante batalha. Por aqui. Então é isso. Acho que eu vou fazer todas as batalhas da volta. E depois. Depois eu vejo a parte da mansão em si. Tomara que não seja um vídeo diferente. Mas o arquivo de gravação vai ser o mesmo. Pelo menos. Beleza. De ensorado. É isso aí. É outro explicativo que ele faz. Aqui tem um guarda. Eu acho que já deu a hora pra ele começar a lutar. Deixa eu só olhar. Nossa. Vai ter bastante caminho ainda. Aqui. Sabe o que eu tô achando? Eu vou até mostrar no mapa rapidamente. Deixa eu só pegar esse item aqui também. Que é ferro. Beleza. E a mansão é grande de fato. Que é o seguinte. Então. Passo aqui pro mapa. E aí. É isso mesmo. É o outro caminho. É a partir de Hardhome pra chegar até aqui. Eu posso fazer o seguinte. Usa o Fly. E aí eu vou em Hardhome. Já recupero a vida dos pokémons. E eu vou descendo dessa vez. Vamos fazer isso. Daí eu mostro os dois caminhos pra chegar. A mansão. Então vou indo nesse tempo. Mendo que aqui tava bloqueado por repórteres antes. E seguir o caminho pra mansão descendo. E olha. Eu praticamente cheguei já. Então tá ali só pra mostrar a cidade. Algumas árvores são boas. Parece passar mel. E outras não. Se quiser atrair raros pokémons. Você deve achar uma árvore atrativa. Por exemplo. Essa aqui. Agora vamos indo. Vocês vão começar a fazer as batalhas? Olá. É bom ter um cidadão comum. Cumprimentando o policial. E ainda não deu o horário. Pra eles começarem a lutar. Então é isso aí. Mas ó. Eu tenho que lembrar disso aqui. Pra quando for fazer os treinamentos à noite. Que é o luto contra todos esses policiais. Certo? Patrulha no dia e noite. Me sinto com sono. Ali só tem policial também. Nessa rota. Olá. Trabalhando duro, criança? É. Você sim. Eu não. Ah. Vamos nessa. Concentra. Aí. Batalha em dupla. Se der a agradar. Importa de ter uma batalha com o Pokémon comigo? Eu nunca batalhei com alguém tão jovem como você. Estou nervoso. Fácil e rápido. Seu jeito de treinar de Pokémon é impecável. Devo dizer. Oh não. Não é nada como batalhar com os meus amigos. É que deve ser bem mais fácil. E eu agradeço muito o dinheiro de vocês. Geralmente eu tenho boas batalhas com membros do meu clube social. Ahaha. Eu fui convidado pelo mestre da mansão Pokémon. Ele prometeu me mostrar o jardim premiado de Pokémon. Opa. Jardim premiado. É só isso de batalha? Nossa. Pelo menos. Olha gente. Quer chegar na mansão Pokémon? Vocês viram a diferença? Dos dois caminhos? Qualquer que liberdade tem que ser dita. Se for à noite vai ter um monte de batalha contra policiais. E você? É uma batalha final? Não. O senhor Black Lott. Dono da mansão Pokémon. Está ansioso para receber visitantes. Que eu queria que ele tem coisas bem interessantes para mostrar. E assim a gente já revelou o nome do dono da mansão. Então mansão Pokémon. Visite para ver Pokémon. E vamos nessa. Apenas entre nós. Eu acho que patrulhamos demais. Tá. Então vamos sair subindo. Opa. Olha outra batalha em duplo aqui. Meu Pokémon dorme numa cama sobre medida. Sou muito rico. Caso você não tenha percebido. É. Eu percebi. Eu gostaria de começar agora. Você está preparado? Estou. E dessa vez o Brum Brum apareceu. O que é? Já acabou? Bom. O que seja. Pessoas ricas. Não precisa batalhar. Ó. Como você é terrível. E como vocês são ricos. Você. Você deve ter aprendido com um professor incrível. É. A vida foi minha professora. Ó. Meu próprio lutador está um trapo. Vou deixar eu dormir na cama que eu enviei do exterior. No caso que você solicitou do exterior. Recebeu. Tá. Tá. Aqui não tem nenhuma interação. Tá. E a mação. Opa. Esqueceu. Então é meu. É isso aí. E a mação não pode ser tão grande assim agora. Mas vamos nessa. Ok. A água parece grande. Esse é o caminho para o Jardim do Troféu. O Jardim é aberto para todos os visitantes desfrutarem. Entretanto, tenha cuidado. Pokémon selvagens podem aparecer no jardim. Certo. Eu acho que aqui apareceu uma grande variedade de pokémons diferentes no Jardim do Troféu. E aí se você tem a Nacional Dex. Começa a aparecer pokémons até de outras regiões. Dependendo do dia. Pelo menos eu acho que é assim que funcionava. Faz um tempinho desde que eu fiz a pesquisa. É. Tem bastante caminho. Olá. Aqui você pode desafiar o orgulhoso da mansão. As 5 criadas treinadoras. O desafio consiste em vencer as 5 seguidamente. Além disso, se conseguir derrotar todas em um número específico de turnos. Você vai ganhar um prêmio especial. É claro. Um turno se refere ao tempo que você e seu oponente realizam alguma ação. Nesse caso, uma ação se refere a fazer um pokémon usar um movimento. Usar um item ou trocar um pokémon. E agora. O desafio das 5 criadas em uma quantidade máxima de turnos. Hoje, a continuidade de baixo de turnos é 8. Quer tentar? Bora. Muito bem. Entre em nossa primeira criada. Vamos lá. Minha cor favorita é azul. Que começa a batalha. Tá. Esse aqui foi noturno. Você é forte. Então vamos lá. Vamos ver a próxima. É só dar sorte de eu ter vantagem. A próxima pessoa é bem forte. Fica o aviso. É tamanho da vinte e cinco. Estou feliz por batalhar com você. Verde é a melhor cor. Não sei sim que eu prefero isso por acaso. Você é tão forte. A diferença que foi level 27 dessa vez. Esse foi apenas a segunda. A próxima é mais forte. Amarelo é a cor da sorte. A garota é brilhante. Essa sou eu. Level 29. E usou resistência. Você é tão forte. Ou seja. Ela resistiu a um turno. E caiu no segundo. Porque ficou com um de vida. A próxima criada é um pouco mais forte do que eu. O Magno usa resistência. Não posso viver sem a cor rosa. Essa é a quarta batalha. Não foi em três turnos. Porque eu usou duas resistências. E aquilo. Ah resistência. Não vou cair. Ponto. A próxima é muito forte. Se usar resistência eu vou ficar muito triste. Parabéns. Já venci quatro criadas. Eu usou sete turnos até agora. O objetivo é vencer em oito turnos. Minha cor é vermelho. Se prepare para a quinta batalha. Não use... Tá aí. Não usou resistência. Deu para ganhar em um único turno. Você deu outro nóis sim. Fantástico. Parabéns por sua vitória. O objetivo era vencer em oito turnos. O número de turnos que você precisou foi de oito. Esplêndito. Você atingiu o objetivo. Aqui seu prêmio por ter completado o desafio. Bastante batalhar com o nosso prodígio. Mestre Leon. Ok. Alguém aqui me desafiando para uma batalha? Isso foi inesperado. Mas já que estamos aqui. Vamos aproveitar. Certo? Você tem alguma coisa especial assim? É. Tem uma brice. Tava trinta e cinco. Ou seja. De fato foi subindo de dois em dois o nível. É. Ah. Por causa do dragão vai. Por que não? Parabéns. Eu tenho um dano suficiente para finalizar a brice em uma unidade. Uma única porrada. E é bem difícil. Porque essa coisa tem vida. Tem muita vida. Devo ganhar em uma única porrada. E é isso aí. Ó. Também dá experiência. Muita experiência. Você é forte demais para mim. E você é rico. Muito bom. Essa batalha deu o gosto. Deu por dia que não pergunte sobre o que há nos fundos da mansão. Infelizmente não posso falar nada sobre isso. Seu desprendedor é autêntico. Não te bastava acabar com as cinco empregadas. Ah não. Você também entrevou sobre o nosso mestre Liam. Volte novamente amanhã. Aí não tem recompensa não? Não? Vai recompensar a batalha contra o mestre. É isso. Pelo menos deu bastante experiência. Tá. Bola de luxo. Beleza. É. Deixa eu servir a bola de luxo. Eu posso dormir? Posso dormir. Por que não? Prontinho. Estou descansado agora. Vamos continuar. Ah é. Uma coisa que eu tinha dado uma lida também. Sempre verificar as latas de lixo. Que às vezes a gente pode encontrar itens interessantes. Então vamos verificando cada lixo. Agora eu consigo alguma coisa. Tá. Mais uma empregada. Sabe como se capturar Pokémon no Jardim Troféu? Se colocar isso no Pokémon capturado. Ele vai gostar mais de você. Pegue e fique uma parada para testar. Guizo. Eu acho que eu já tenho o Guizo. Mas é isso aí. Mesmo assim eu agradeço. Vem. Eu quero agradecer. Espero que eu consiga fazer os Pokémons confiar em você. É. É isso que eu busco. E todos os quartos são exatamente iguais. É o que eu imagino. Pelo menos eu acho que vão ter diálogos diferentes em cada um dos quartos. Aí ó. Proteína. Viu? E aí? Eu não sou perigoso. Só estou descansando um pouco. Eu sempre relaxo um pouco quando eu tenho tempo. É. Faz bem. Dá uma relaxada uma vez ou outra. Então. Vamos lá. Fazer do mesmo esquema. Ou seja. Eu vou até o canto. Conversar aqui. Me perdoe. Mas ninguém pode passar aqui. O Sr. Blackwood ficará muito zangado se eu deixar alguém passar. Ok. E você? O Sr. Blackwood é o dono dessa casa. E esse é o escritório dele. Você? Bem. Entendi. O luxo rojo livro que o Sr. Blackwood tem me chama muita atenção. Black Lute. Eu acho que é assim que deveria ser pronunciado o nome. Esse é o caminho para o Jardim Troféu. O Jardim é aberto para todos os visitantes desfrutarem. No entretanto tenha cuidado porque o Sr. Blackwood pode aparecer no Jardim. Então vamos sair subindo e vamos lá. Conhecer finalmente o possível cara da Thambi. Hum. Aqui tem um policial. Olá, olá. Essa é a minha bela mansão. Tenho muito orgulho da minha residência. Mas o que me deixa mais orgulhoso é o Jardim Troféu no fundo da mansão. Para que viajar para longe quando os pokémons são atraídos ao meu jardim. Eles vêm até aqui na esperança de ver o belo jardim. Você também pode se juntar a eles e aproveitar o meu jardim. É só isso? Pô, eu imaginando que seria um personagem importante assim. Não. É um carinha qualquer. O mestre gosta muito de mostrar seu premiado jardim a treinadores fortes. É, deu para perceber. Tá. Livro. Esse é um livro muito luxuoso sobre pokémons. Quer ler? Vamos lá. Manaf. Um pokémon extremamente raro que nunca foi visto e nem capturado na região de Sinnoh. Ok. Isso é um lendário. As informações sobre Manaf foram adicionadas a Pokédex. Mas só tem ele. Mas só tem ele. Ué, Manfini. Eu não sei como, mas o importante é. Sinto muito, mas você não deve tocar na estátua. Você pode jogar, mas por favor, não toque na estátua do pokémon. Tá, fazer pose aqui na estátua e é isso aí. Beleza. Conseguiu o Arrogância. É. É. É um ataquezinho assim de aumentar a estátua, eu acho. O importante é. Então é isso aí que dá para fazer melhor parte da mansão. Provavelmente aqui é coisa do pós-liga. E é isso. Mas o importante. A gente conseguiu chegar na mansão pokémon. E da mansão pokémon ainda falta um último local que é possível de eu ver antes da liga pokémon. E, obviamente, é lá onde eu vou agora. Vamos voar logo? Vamos lá.